O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,42% no mês de outubro. A taxa é menor que a registrada em setembro, quando alcançou 0,57%. Em outubro do ano passado, a inflação havia ficado também em 0,57%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que os setores de alimentação, bebidas e transportes foram os principais responsáveis pela desaceleração do IPCA no mês passado. Todas as informações estão no site do IBGE.